Agora olha o estacionamento aqui dentro, olha como é que está isso aqui, ó Vou dar um zoom aqui, florestal, olha aí como é que está isso aqui, ó É muito carro aqui no estacionamento da arena, olha aqui, ó Não tem mais onde colocar carro Estacionamento completamente tomado nessa rodada de decisão, olha onde vai Até próximo do campo B Olha aí, ó, olha aí, chegando mais um Vou dar aqui um zoom, olha Vai lá para o campo B, ó Vai subindo, ó É muito carro, rodada de decisão, é desse jeito, o blog do Chico Ponte Bancada do Esporte, Bancada TV 5, acompanhando tudo isso, olha aí, ó Em qualquer comunidade, em todo lugar Blog do Chico Ponte está lá Olha aí, ó, como é que está isso aqui, ó Completamente lotado o estacionamento de veículos da Federação Nesta terça-feira, rodada sub-20, ó Mostrei lá fora o estacionamento, agora vou mostrar para vocês aqui na arquibancada, ó Olha como é que está isso aqui, ó Nessa rodada sub-20, olha como é que está isso aqui, ó Arquibancada, ó Lotada Futebol de base é futebol família Aí, ó Então filhos, irmãos, pai, mãe Todo mundo aqui, ó Olha aí, terça-feira à tarde, ó Como é que está isso aqui, ó Aí, ó Aqui, ó Está vendo? Aí, ó Eu mostrei o estacionamento lotado de moto e de carro Agora você está vendo aqui a lotação na arquibancada Aqui, ó Aí, ó Olha como é que está isso aqui, ó É bonito o estádio lotado, ó É bonito o estádio lotado Aí, ó Pelo menos esse lance de arquibancada aqui, né Que o pessoal prefere a sombra Aí vou ver se eu pego um ângulo ali Para mostrar É... um retão Um retão de torcedores Aí, ó O jogo está rolando Aí Anguera e São Francisco Agora eu vou mostrar para vocês aqui Fazer um retão aqui Vou ver se eu Se eu acerto fazer uma imagem aqui bem Aí, ó Olha aí como é que está isso aqui, ó Está vendo? Aqui no florestão Lotadíssimo A parte Arquibancada coberta Aqui do florestão Nessa rodada do sub-20 dessa terça-feira Parece até um domingo Nem no domingo não é assim Aí, ó Legal demais O público Prestigiando A competição da Federação de Futebol do Acre Que os clubes disputam vaga Para a Copa São Paulo de Júnior E... A Copa do Brasil Terminou Termina o jogo Andirá 4 Gol do Belô Número 7 Luiz 9 Rodrigo 5 Lucas 16 E São Chico 0 Andirá está na final Do sub-20 2022 Disputando vaga Para a Copa São Paulo de Júnior 2023 E disputando vaga Para a Copa do Brasil 2023 2023 Aí o time do Andirá Uma vitória Maiúscula 4 a 0 São Francisco lutou muito Mas o Andirá Tem um time experiente E conseguiu Essa vitória De 4 a 0 Aí os jogadores Se cumprimentando Hora Daquele abraço Jogadores ainda Saindo de campo 4 a 0 Belô 7 Luiz 9 Rodrigo 5 Lucas 16 Foram os goleadores Aqui os 7 Ô Belô Vem cá Belô Rapaz você Deixou o seu Graças a Deus Estávamos trabalhando Durante a semana Para poder Fazer uma boa partida Hoje Deus abençoou Nosso time fez Tudo que tínhamos que fazer Que aconteceu lá no treinamento E fomos abençoados Com a vitória Agora vai para a final Aê o Belô Camisa número 7 Marcou um golaço Marcou um golaço Beleza E o time do Andirá Já está com a vaga segura Para a final Lei Grande lei Rapaz Você chegou no Andirá Com o pé direito Né meu irmão Já está na final Graças a Deus Graças a Deus né Chico Eu acho que Primeiro de tudo Agradecer a Deus Pela oportunidade O Afonso E o João Que me deram E graças a Deus Com a vontade Desses meninos A determinação Que eles têm de vencer Graças a Deus Está dando certo A gente conseguiu Mais fazer o objetivo Que é chegar a final Jogadores estão lhe ouvindo direitinho Né Ah graças a Deus É o dia a dia Dia a dia A gente está trabalhando Forte e firme Lá no Juventus Para que no jogo A gente possa Fazer o que a gente está Assimilando dentro de campo Parabéns Grande lei Técnico Do Andirã Ele está com o João Paulo E o Aqui o número 11 E o Robinho Robinho Já tem Vaga na final Né Graças a Deus Esse é Tudo de trabalho No dia a dia Esse equipe Se encaixou Né E agora Esperar o adversário E ter Talvez Obrigado Viu Aí o Robinho Também O seu Rapaz Você Tem cheiro De Copa São Paulo Né E aí Civaldo É Acho que a gente Experiência Né Vontade Amor pelo clube Dedicação Difícil Né É Eu entendo O trabalho De vocês Você nunca Desistiu É um trabalho Muito difícil Sem ter nada Contra todos Né Com certeza A gente Não tem nada O clube Só prata da casa Só prata da casa É Mas Eu sempre digo Que quem trabalha Deus ajuda Né E Deus vem nos ajudando Vem nos abençoando E aí a gente A gente está aí Em uma segunda final Em seis meses Desse projeto Um ano Finalizando agora Desse projeto Quando começou E eu não posso Deixar aqui De agradecer O Kim Por ter dado oportunidade De ter convivido Com ele Alguns Seis meses De trabalho Mas alguns meses Lá no Galvez Depois a gente Veio pra cá Conquistamos algumas coisas É E aí Está aí o trabalho Né A gente deu continuidade Ao projeto Que começou Lá dentro da casa dele Jamais Vou ser ingrato Com isso Jamais Esse projeto É que a gente Está tocando Que infelizmente Ele deixou Né Foi para um outro Outro ciclo Que acabou E um outro ciclozinho Iniciou E ele está lá Né Deus abençoe Agora ele Nessa semifinal Sabe A gente possa se encontrar Numa final Mas é trabalho Chico Dedicação desses meninos A vontade desses meninos Né Eu tenho que agradecer Aqui Não pode deixar de agradecer Nossos patrocinadores O Adem Pode falar o nome de todos O Alan O Alan lá Da Brufit O seu Geraldo Da Paranó São pessoas que Sem ele Jamais A gente poderia conseguir Fazer isso Que a gente está fazendo No Andirá A gente entende Que é pouco Mas é com o coração Que eles nos ajudam E a gente Faz com o coração Também Com esses meninos Retribui Faz o que pode Com esses meninos Ajuda no que pode E assim A gente está mais Vocês têm um time Disciplinado Né Civaldo É A gente conversa muito Apesar de eu De eu falar muito De eu reclamar muito Ali fora Né Mas De quem está ali fora Mas a gente tem um time Bem disciplinado Os meninos Eu adoro esses meninos Gosto desses meninos São como os meus filhos Vamos tocar né Com certeza Parabéns Principalmente pelo seu trabalho Trabalho do Afonso Essa dedicação Que você tem Com a camisa do Andirá Obrigado Chico Deus abençoe vocês Amém Está aí O Civaldo Que é um Cara dedicado A vida do Andirá Os campeonatos Que o Andirá Participa E fechamos aqui Andirá 4 São Chico 0 Andirá Está na final Do campeonato 2022